Olá, vamos continuar falando um pouquinho sobre o ciclo hidrológico, os processos superficiais da crosta. E aí, quero lembrá-los que a distribuição de água doce do planeta, ela ocorre 97,5, na verdade, a distribuição de água no planeta, 97,5, ela corresponde à água salgada, tá? Toda a água que nós temos no planeta, apenas 2,5%, ela é de água doce, tá? A maior parte está acumulada nas geleiras, nas calotas polares, de água doce, né? E, seguido, o subsolo, né? Dos lagos e rios e pântanos e um pouquinho aqui na nossa atmosfera, certo? Bom, quando a gente olha, o ambiente sedimentar, ele é chamado de ambiente fluvial, que é aquele, né? Que compreende aí todo o ambiente que abarca a água de superfície, os grandes rios, podem ser de rios, né? Nas suas mais variadas morfologias, a gente vai chamar de fluvial. Lacustre, quando se refere aos lagos, né? E os lagos, eles são formados sempre, né? Na beira ou no sopé das montanhas, né? De origem tectônica, portanto. E, quando a gente vai dar uma olhadinha na morfologia dos tipos de canal, eu posso ter o primeiro canal que eu chamo de meandrante. Quais são as características do canal meandrante, né? Apresenta uma alta sinusidade, vejam aí a morfologia do canal, do rio, né? Carga de fundo e carga suspensa, eles apresentam mais ou menos a mesma quantidade, tá? Ocorre em terrenos de declividade baixa e são mais típicos de clima úmido com cobertura vegetal. O fluxo é contínuo e irregular. Já num próximo tipo, que a gente chama de anastomosado, vejam a paisagem, né? A gente vai ver várias ramificações, então eu não tenho um leito principal, um canal principal, eu tenho ramificações do canal. E os canais são separados por barras arenosas assimétricas, tá? São canais largos e essa vegetação, ela estabiliza as barras arenosas, formando ilhas que são ilhas permanentes, né? No caso, a ilha de Marajó, no território brasileiro, é um exemplo, né? De uma barra arenosa que foi estabilizada, tá? Portanto, ocorrem em clima tropical, equatorial a subtropical. Grande volume de carga e declividade alta, tá? Se a gente for ver, aqui na Amazônia brasileira, a gente tem o solimões, que ele é meandrante. E nós temos o purus, que é anastomosado. Temos aqui também o entrelaçado, né? O entrelaçado, ele é bem parecido com o asnastomozado, mas na verdade ele não está estabilizado por vegetação. Essa aqui é a diferença. Também é altamente ramificado, né? Sucessivas ramificações, presença de ilhas e barras arenosas assimétricas, porém não estabilizadas por vegetação. Ocorre em clima árido, semiárido ou periglacial. A declividade é alta. Vejam aqui um exemplo, né? De um rio entrelaçado, tá? E os depósitos fluviais, existe uma série, nós temos aqui um bloco de diagrama, tá? Aqui é o canal, né? O leito do canal, para a gente poder compreender um pouquinho como que se dá os depósitos de rocha, que vão formar as rochas nos ambientes aí fluviais. Então eu tenho o canal fluvial, né? Durante o canal a gente vai ter o transporte da partícula, né? O transporte da partícula sedimentar em uma única direção. Aí a gente tem, ao lado desse canal, as barras de areia em pontal. Então vejam, né? Que eu tenho a criação lateral, né? O rio, o sentido do rio, ele erode de um lado e deposita do outro. Porque ele tira de um lado e deposita do outro, tá? Temos também o meandro abandonado, depósitos de meandro abandonado, que é quando eu tenho, né? Um meandrante que, ao longo de tanto erodir de um lado e depositar do outro, erodir de um lado e depositar do outro, ele pode acabar mudando o curso do rio e deixando um braço aqui, que a gente chama de meandro abandonado, tá? Vejam um exemplo, né? De meandro abandonado. E aí nós temos o dique marginal e que, por vezes, esses diques, né? Aqui estaria, vou passar aqui, ó, o leito principal do rio, tá? Só que aí nós tivemos o rompimento desse dique e aí a alagação naquilo que a gente chama de rompimento do dique e aquilo que vai ser a nossa, aqui o rompimento, ó. Tá vendo? Um estraiamento, né? Rompeu aqui. Com a água indo para a planície de inundação, que também é conhecido como depósito de várzea, tá? Que é exatamente quando a água alaga a parte mais baixa nas proximidades aí do seu leito. Então, essas são as características naturais de um ambiente fluvial, tá? O que vocês imaginam que pode acontecer se alguém decidir fazer uma construção aqui exatamente na nossa área de planície de inundação, tá? Não adianta reclamar que o bairro vai ficar constantemente alagado, porque isso faz parte da natureza do rio. De tempos em tempos, ele vai extravasar sua energia e aí vai ter um alagamento mesmo. Por isso é necessário conhecer, né? As características e as limitações dos próprios ambientes antes da gente fazer uso desse ambiente, tá bom? Um grande abraço e por hoje é só. Um grande abraço e por hoje é só.